Bom dia, sou Marcelo Miranda, falo do bairro do Campo Limpo, Zona Sul da capital de São Paulo. Vem comigo aí nesse passeio pelo bairro do Campo Limpo afora, seja muito bem vindo a minha carona, estou indo visitar meu pai e minha mãe, dia muito chatinho né, garoa, mas é o dia que o senhor fez né, por isso nos alegraremos nele né, não é só de sol que se vive o homem né, mas de toda garoa também, em chuva mandada por Deus. Estamos aqui em um bairro residencial, perto do porto do IP já, e você, inscreve aí, ativa o sino, dê joinha, comente e recomente o canal Pés no Chão. Estou passando aqui agora, do lado de uma jaqueira, está cheio de jaca lá em cima, acho que não dá para pegar aí na câmera né. É, São Paulo tem muita jaca também viu, além de abacate, o forte aqui é abacateiro e jaca, já manga é fraco na capital de São Paulo. Novembro Azul, mês do combate e conscientização do câncer de próstata, pague o preconceito de lado, busque apoio médico, se começar a doer campeão, a coisa está feia e é tarde demais. O tema de hoje do vídeo será o que? Acidentes. Você sabia que por dia só no estado de São Paulo tem 500 acidentes de trânsito? Sabia disso? 500 acidentes de trânsito por dia na capital de São Paulo. Eles causam danos materiais, físicos e emocionais. Pessoal, vou dar uma dica aqui ó, de passar por viatura, está vendo? Eles estão patrulhando agora. E na patrulha eles não tem uma velocidade rápida e nem ideal. A minha dica é o seguinte, quando passar por alguma viatura, abaixe os vidros, se for à noite acenda a luz interna do carro, abaixe os faróis, sinalize que você vai ultrapassar, seja gentil, ok? E passe tranquilamente. Nunca passe à noite com os vidros levantados, principalmente se forem vidros fumês, né? Aqueles vidros com insufilme, né? Então, evite ser parado, evite ser confundido, entendeu? Ligue a luz da cabine do carro, abaixe os seus faróis. Então, vamos lá. O tema de hoje é acidentes. São 500 acidentes só no estado de São Paulo todo, por dia de trânsito. E aí, o que fazer quando acontece um acidente? Primeira coisa, calma. Muita calma. Estamos aqui se aproximando da estrada do Campo Limpo. Está tendo uma reforma aqui. Depois eu volto. É, pessoal. Gravar em cidade grande tem esses percalços, né? Viu aí a barulheira? Reforma, né? Do sistema de esgoto. Então, a primeira coisa a se fazer quando acontece um acidente é calma, tá? Muita calma. O nervosismo vai lá em cima, né? A gente começa a tremer. Eu já participei de três acidentes, tá? Já estava de carona em três acidentes que aconteceu comigo. E é algo realmente traumático. É algo devastador. Você fica em pânico mesmo. Mas tem que manter a calma, tá? Principalmente você, proprietário, condutor do veículo, precisa manter a calma. Porque é o que eu te disse. Um acidente, ele gera danos materiais, físicos e emocionais. E o que fazer, depois da calma, é sinalizar. Sinalizar. Sinalizar o local. Para não acontecer mais acidentes, ok? Pega o triângulo, liga os fisca-alerta se estiverem funcionando, se não estiverem danificados. E aí, meu filho, conta 50 passos, entendeu? 60 passos e põe o triângulo. Se for uma rodovia em curva, quebre uns galhos de árvore e vai sinalizando além do triângulo. O acidente, tem dois tipos de acidente, né? Com vítimas e os sem vítimas. Vamos falar sobre os acidentes sem vítimas. Como é que faz? Só chame a polícia no acidente sem vítima se for um acidente causado por crime. Se for um veículo em fuga após um assalto e pegou e saiu lá do banco, lá com os assaltantes, bateu no seu carro e foi embora. Apreendeu fuga. Se for um motorista alcoolizado ou um motorista sobre efeitos de narcóticos. Então, um motorista alcoolizado ou sobre efeitos de drogas. Ou um criminoso apreendendo fuga e foi e bateu no seu carro. Aí você chama a viatura. Chama a polícia. O acidente sem vítima não é pra chamar a polícia. A polícia tem mais o que fazer. Entendeu? Dá pra se resolver você e o outro envolvido. E aí, o que acontece? Mantenha a calma. Sinalizem o local. Se der pra remover o veículo, remova-o imediatamente. Porque a obstrução da via causa uma multa grave aí. Que tá no artigo do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo este 178. Obstrução da via. Se dá pra remover os veículos num acidente sem vítima, remova-o imediatamente. Entendeu? E aí vocês encostam num lugar seguro e trocam informações. E é importantíssimo, gente, trocar informações, colher provas, tá? Provas essas de fotografia, vídeos com seu celular. Pede os dados da outra parte envolvida. Telefone, CPF, endereço. Pede também testemunhas, né? Telefone, CPF, endereço. Tire fotos da rua, das placas, da velocidade, da marca de freio no chão. É, dos, dos, é, como é que fala? Dos vestígios de caco de vidro, pedaço de farol, pedaço de para-choque que ficou no chão. Retire foto de tudo. E aí você aciona a sua seguradora, né? Acione a sua seguradora, né? E faça o BO, se for cidade, em até 60 dias. O boletim de ocorrência você faça pela internet até 60 dias após o ocorrido. Se for numa estrada, numa rodovia, você tem seis meses para fazer o boletim de ocorrência. Por que é importante o boletim de ocorrência? Porque a seguradora vai estudar o acidente, tá? E o boletim de ocorrência tem que ser enviado também para o corretor de sua confiança, para a sua seguradora de confiança. Ok? Beleza? Estamos agora aqui saindo da Carlos Caldeira Filho e vamos acessar a estrada de Itapecerica. Estou saindo da Carlos Caldeira Filho e vou acessar a estrada de Itapecerica, pessoal. E o acidente com vítima, o que a gente tem que fazer? Manter a calma, sinalizar, chamar socorro, né? Chamar o socorro como? Ligando para os serviços de emergência. Primeiro, 193, que é o bombeiro. Segundo, 190, que é a polícia, porque vai gerar automaticamente... Perícia, né? E depois, se for rodovia, é 191 para a Polícia Rodoviária Federal. E se for em cidade, além do bombeiro, o SAMU resolve, que é 192. Liga 192 e o SAMU também pode resolver, dependendo da extensão dos ferimentos. Então, acidente com vítima, chame a polícia. Não mexa na cena do crime. Não mexa na cena do acidente. Não mexa na cena do acidente, ok? 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 Ah, mas Marcelão, eu fui o culpado do acidente. Os caras querem me pegar, querem me lixar. Fica no local. Fica no local. Lembra daquilo que eu te disse. Gentileza gera gentileza, né? Fique no local. Além de preservar o local, se você foi o culpado, fique no local. Ah, mas eu bebi uma latinha, duas, os caras vão me pegar, eu tenho que fugir do flagrante. Fique no local. Fique no local. Você mesmo alcoolizado. Se ficar no local, não lhe gerará penas tão graves. Porque você fugindo do local, a coisa fica pior, tá? Fica pior ainda. O artigo 301 pune quem fugir do local do acidente. Então, a vida é em primeiro lugar no trânsito, tá? Causou acidente, não fuja do local. Mesmo sobre ameaça. Peça calma, mantenha calma. Gentileza gera gentileza. Não seja grosso, né? Também a altura não. Pague com a mesma moeda, ok? Estrada de Tapcirica. Sentido. Bairro. Estamos nela aqui. Perto do batalhão da PM aqui, pessoal. Que é o 37º. O 37º batalhão da PM. Da mega região do bairro do Capão Redondo. Outra coisa. E se o camarada, no acidente com vítima ou sem vítima, não cumprir em consertar o meu dano? Se a culpa foi de outra pessoa, a pessoa disse que ia consertar o seu automóvel, disse que ia arcar com as despesas e ela não cumprir. O que que vai fazer? O que que você tem que fazer? Se o culpado fugir das suas responsabilidades, se fugir dos seus consertos. Com o boletim de ocorrência, feito online, em casa, ou pela polícia no local, quando tem acidente com vítima, com esse boletim de ocorrência, com as fotografias, com as filmagens que você produziu, você vai pegar todas essas provas, vai se dirigir ao juizado especial cível, mais próximo de sua casa. E vai acionar essa pessoa, sem precisar de advogado, para uma audiência de conciliação, aonde essa pessoa que fugiu de suas responsabilidades vai ter que pagar. Mas para isso, quando você for no juizado especial cível, você precisa antes fazer três orçamentos do conserto. Três orçamentos em três lugares diferentes. É a exigência do juiz, tá? E aí o juiz vai marcar uma audiência com você, vítima, e com o outro que te causou o dano. E nesse dia você vai levar os três orçamentos, as fotografias, a filmagem, o boletim de ocorrência, tá? E ali você vai conseguir ter ganho de causa, sem a ajuda de um advogado, sem nada. Então, corra atrás dos seus direitos, tá? Que na hora do acidente tem muita gente que promete mundos e fundos, que vai consertar, que vai deixar o seu carro na pomada. Mas na hora que a porca tosse o rabo, o camarada começa a fugir do telefone, que você telefona para ele. O telefone não existe. Enfim, por isso que é importante anotar a placa, anotar os dados, CPF, RG, entendeu? Para você acionar a justiça, entendeu? Para não ficar a sua palavra contra a dele. Beleza? Se você tiver dúvidas em fazer o boletim de ocorrência num acidente sem vítimas, vá ao batalhão da polícia. Os policiais militares do seu estado serão muito gentis no batalhão em fazer o boletim para você, ok? São essas dicas do canal Pés no Chão aí. Eu espero que jamais eu e você se envolvam em um acidente. Mas a gente sabe que a gente tem que dirigir hoje para nós e para todos, né? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Aqui é a estrada de Itapecerica, região, essa do Valo Velho. Foi um prazer ter você em minha companhia. Volte sempre, sou o Marcelo do canal Pés no Chão. Escreve aqui, ativa o sino, dê joinha, comente e recomente o canal Pés no Chão. Novembro Azul, cuide de sua saúde, machão. A sua masculinidade não será afetada em fazer o exame. Acima dos 40, procure um médico de sua confiança. O câncer de próstata mata por ano 15 mil pessoas. 70 mil pessoas no Brasil são diagnosticadas com câncer de próstata. Atenção, o câncer de próstata diagnosticado precocemente tem 90% de chance de cura sem sequelas. O câncer de próstata diagnosticado tardiamente pode causar danos terríveis aí e qualidade de vida para você, né? Podem causar sequelas para o resto da vida. Então procure um médico, largue o preconceito de lado. Apoio médico é tudo. Novembro Azul, mês de combate e conscientização do câncer de próstata. Novembro Azul, mês de 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 novembro Azul. Legenda Adriana Zanotto